O rei eu sou uma maldição, despertei em uma nova era, eu trarei caos e destruição, seu moleque que comece a guerra, eu vou dominar o seu corpo, e se me desafiar Se o seu amigo você acaba morto, uma segunda vez não terá novamente, eu irei me banhar com todo esse sangue inocente, eu vou acabar com você, e se eu dominar o seu corpo, todos aqui irão morrer Eu sou o Sukuna, quero ver quem consegue me peitar, e você seu feiticeiro maldito, será o primeiro que eu irei matar Eu acho engraçado você, que tentam e tentam, mas só conseguem fracassar, eu irei matar todos vocês Arranquei o seu coração por tentar me usar, eu vivo sem ele, porém você não, agora me diz o que vai fazer então Você tenta me dominar, parece que esqueceu quem eu sou, você não se compara comigo, em um segundo e a luta acabou Expansão de domínio, só terá sangue esse caminho, seu moleque maldito, você não se compara comigo Eu sou o rei, então me obedece, se não quiser ficar seu corpo sem a cabeça, não podem me deludar, isso é certeza, porque eu sou a realeza E eu, matar, você, morrer, ninguém irá me parar, ninguém nunca viu meu real poder Eu vi potencial, em você é megume, para me parar, saiba você é muito lento, e no seu nível não consegue me matar Mas que desperdício de talento, eu sou o rei, então me obedece, se não quiser ficar seu corpo sem a cabeça, não podem me deludar, isso é certeza, porque eu sou a realeza